E aí galera tudo bem com vocês o vídeo de hoje eu vou gravar para vocês falando um pouquinho da crena do Aquiles que vocês sabem que eu pulo um vídeo falando que eu ia cortar mas não cortei porque eu fiquei com dó e eu vou passar um remédio uma babosa ali do lado da gente porque aí a gente tava me chamando porque o bicho mordeu ela vou virar a câmera aqui para vocês verem que o bicho mordeu ela e ela deu uma empolação danada aí aí eu vou passar um remédio aqui nela aqui gente aqui que tá o problema tá vendo que aqui pelou um pouquinho que é o lugar aqui foi o lugar que o bicho mordeu aí pelo que eu vou passar a babosa descascou em volta aqui porque deve que tava meio ardendo tirar uma bolinha e isso tinha dado aqui nela assim eu fiquei preocupado e acabou que foi o bicho mesmo que mordeu eu vou passar a babosa aqui tá gente eu vou passar a babosa aqui aqui ó e já espera aí eu não gosto de bater que estranho não que trem mata bichês coisa porque é bom passar porque ela tem que cicatriza e estranho aqui que é natural é melhor ainda para cicatrizar esse tipo de coisa vocês vão ver daqui a pouco eu venho ter sarada é tudo e aí ó melhor passar uma babosa do que bater que estranho aqui de remédio agora a gente chegando aqui na Aquiles para colocar comida para ele e para ver a crina está crescendo está arrebentando mas Aquiles também vai ser tratamento de babosa mas aqui está machucado não tá machucado não o Aquiles vai ser tratamento de babosa de babosa para a crina babosa é bom para tudo bambu muscado bom para cabelo bom para a pele da gente bota a ração da Aquiles aí e a crina daqui vamos lá ó tá vendo a crina dele a crina dele tá até boa ó mas eu vou fazer o tratamento de babosa e quando eu for fazer é claro que eu vou gravar para vocês eu vou gravar para vocês e vou ver vai dar resultado e vai melhorar e aí eu vou passando assim eu vou evitar ficar passando muita escova porque fica bastante escova de manacrina do cavalo arrebenta muito aqui para vocês verem o que eu corto e cresce rápido negócio foi que a primeira vez que cortou a crina dele aqui não foi eu cortei aí a crina dele tá demorando um pouquinho crescer eu acho que é por isso mas eu aparei ela para ver se a cresce mais rápido aparentemente ela tá crescendo mas vamos esperar né que tem pouco tempo que eu que eu aparei então não tem como ter noção agora de uma vez assim se a crina dele já tá evoluindo rápido mas isso aí a gente vai ver o passar dos tempos né isso aí a gente consegue ver mais o passar dos tempos a passar dos dias a gente consegue ver direito porque ali o mesmo monte que eu cortei cresceu muito rápido vocês lembram que eu cortei junto com vocês aqui é o que eu cortei aqui ó da parte que cresceu muito rápido é isso nós vamos ter que só esperar esperar só que esperar a crina dele crescer e evoluir até isso gente espero que vocês tenham gostado só para fazer mais informações para a crina mesmo aí vocês podem me dar dica aí nos comentários também de cuidado com crininho de cavalo eu vou aceitar as dicas de vocês tudo ó para você ver olha olha que trem eu vou aceitar a dica de vocês tudo aí que foi me dando dica aí no comentário então gente o vídeo é esse deixa o like inscreva-se no canal compartilha esse vídeo para me ajudar e não se esquece de se inscrever não é muito bom ter sua inscrição aqui esquece de compartilhar também não só compartilhar seu compartilhamento vale muito é seu comentário também vale muito dá dicas aí de crina de cavalo para mim e é isso espero que vocês tenham gostado fique todo mundo com Deus e até o próximo vídeo fui